Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um projeto de uma casa que é uma casa e escritório ao mesmo tempo. Bom, para início de conversa, esse cliente me procurou porque ele tem um terreno estreitinho, um terreno de 8 metros de largura, mas o problema maior não era nem os 8 metros que vocês já sabem que eu já fiz casa com terreno bem mais estreito do que isso. Mas o comprimento dele também era pequeno, era um terreno de 8 de largura por 15, 15,5 na verdade, 15,5 de comprimento. Então a gente precisava fazer uma casa pequenininha, compacta, porque eles não queriam casal, não queria um sobrado, não queria escada de dentro de casa de jeito nenhum. Então a gente precisou fazer toda a casa térrea, fazer um dormitório para o casal. Eles abriram mão da suíte em função de que a casa tinha que ser compacta, por causa do tamanho do terreno. Então nós fizemos uma casa com dois quartos, sendo que um deles é utilizado como escritório. Outra necessidade deles é que, como esse quarto seria utilizado para escritório, precisaria ter um acesso independente da casa, apesar de estar junto ali na mesma planta. Então nós temos dois dormitórios, um banheiro, uma cozinha que está junto ali, uma sala de jantar, que não é uma sala de jantar, é uma copa e uma lavanderia separada, separada da cozinha, digamos assim, fechada com porta, porque a cliente não queria ouvir de jeito nenhum o movimento da máquina de lavar. Essa é a vista da frente da casa e agora eu vou mostrar como essa casa é por dentro. Aqui nós temos uma varanda de acesso, logo em seguida tem o hall de entrada. Esse hall, ele dá acesso para dentro da sala de estar. Neste espaço cabe um sofá para três ou quatro lugares. E aqui nós temos uma esquadria que a gente chama de bay window. Eu fiz esse peitorio dessa janela bem baixinho, em torno de 47 centímetros, porque assim ela serve também como um lugar de assento, só colocar umas almofadas aqui. Aqui é a circulação principal da casa. Então, neste lado esquerdo, nós temos o escritório que o cliente pediu. Então, esse escritório, ele tanto serve como um dormitório de solteiro, como serve de escritório. Aqui a gente tem um sofá, que é um sofá-cama, para eles receberem visita. E ele tem acesso diretamente pela rua. Então, se ele precisar receber algum cliente aqui, não precisa entrar na casa. Ele pode entrar diretamente por aqui. Então, tem os dois acessos. Tem acesso pela rua e tem o acesso por dentro de casa, que fica bastante prático. Aqui na parte do fundo da casa, nós temos a cozinha, a lavanderia aqui atrás, a lavanderia dá acesso para o pátio de fundos. E aqui tem o dormitório do casal. Então, eu aproveitei essa entrada do dormitório, para fazer um armário mais estreitinho, que serve como sapataria ou como rouparia. E aqui nessa parede maior, eu tenho o roupeiro. Esse roupeiro tem um nicho. Vou virar aqui para mostrar melhor. Ela tem um nicho no roupeiro para a colocação da TV. E na outra parede, a cama de casal e a janela. Aqui eu não posso, lembrando, aqui eu não posso ter janela, porque essa parede é de divisa. E para quem ficou curioso sobre o tamanho dessa casa, ela ficou com 69 metros quadrados de área total, área construída. E ela tem um pátio no fundo de um metro e meio, que é o mínimo necessário para a gente poder ter as janelas ali do quarto e da lavanderia. E na frente, a casa ficou com 4 metros de distância entre a janela da bay window, da janela da sala, até a cerca na frente, até a calçada. E aí 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 E aí